Bora assistir aqui a continuação de Skip de Toilete do DaFuckBoom Que é aquelas animações muito bizarras dos... Privada com cabeça que fica cantando contra os homens cabeça de câmera Enfim, tava rolando uma treta muito louca, tinha aquele câmera-man gigante lá que soltou um poderzinho pelo dedo, explodiu Muita treta rolou, então vamos continuar, vamos ver onde que isso vai parar Bora Deixa o like e vamos Toma, vai dando descarga no geral Que é uma hitra privada, cheia das cabeças Ó, webcam agora Essa música é boa Batalha de música agora Eita Nossa Mano, quanto maior aparecem as privadas, maior as câmeras ficam e vai aparecendo sempre maiores Daqui a pouco vai sair do planeta de tão grande Olha, que é isso? Não, nossa, peraí que eu não tinha raciocinado ainda Além das câmeras e das câmeras e das câmeras e das câmeras e das privadas estão aparecendo as caixas de som também Eu não tinha me ligado, agora são três, câmera privada e caixa de som Meu Deus Nossa Sentou na privada ainda Daqui a pouco é quadro, vai começar a juntar um monte de espécie, né? Privada, caixa de som, câmera, daqui a pouco vai ter o que? Um microfone? Será? Talvez, quem sabe, tudo pode acontecer, né? Eita As privadas fazendo a festinha delas E chegam os caixas de som junto com as câmeras Começa a rolar treta e descarga Boa Olha O privado espião Mas aí é que tá É meio injusta essa luta até, né? Porque, ó As privadas É só uma privada com cabeça de pessoa Já os câmeras e as caixas de som, elas têm braços, elas têm um corpo Então elas conseguem dar soco, dar chute, dar descarga Fazer um monte de coisa E as privadas não conseguem fazer nada Qual que é o ataque das privadas? Teve uma privada que soltou laser pelo olho Mas as outras não fazem nada, né? As outras não conseguem fazer Elas são meio indefesas, parece São meio fracas O que você tá assistindo? Mano, nem tenta entender Só acompanha É bizarro demais pra tentar explicar É simplesmente umas privadas com cabeça que fica cantando Lutando contra umas caixas de som e umas câmeras E é isso Ó Aí tá começando a fazer uns bagulho, ó Entendi A câmera tem a privada Uma das privadas, né? Ela tem super velocidade Flash versão privada Ok Começando a entender o poder das privadas Elas são meio tecnológicas, parece, né? Solta laser Faz aquelas pernas de aranha Super velocidade Várias coisas Meio tecnológicas que elas fazem Ok Vamos lá Eita Privada idosa Ui Caramba Trouxe meio alien Uh Caramba Ô louco Ele então consegue Parasitar o corpo ali do outro Pra poder Como é que fala? Tomar o controle do corpo do outro Eita Ah, preula Caramba Tá fazendo um exército Pra eles Junto Tá fazendo as câmeras Virar do mal também E as musiquinhas Rolando de fundo Ô, toma Uh Alimina Ah Toma Vaquinha do Todd Rapaz Que loucura Então agora eles estão começando A controlar o corpo Dos cameramen Pra eles se virarem Contra As caixas de som Então tá virando Dois exércitos Contra um de novo Tá ficando muito louco Tá ficando muito louco Vambora Aí, ó Ó o do raio laser E ele sempre cantando, né? Felizão Destruindo tudo Ó Tá com choquinha Porque tá dominado já Tá parasitado Ah, então ele consegue voltar Só arrancar o vírus ali Da privada Que ele volta ao normal Beleza É nóis Ó Prendeu todo mundo Que tá negoçado Tá com choque Pra poder Destruir as privadas Que tá dominando O corpo deles Nossa Agora que eu vi O gigante Tá dando choque Então O gigante Tá dominado Pelas privadas Também Nossa Nossa Nó Ele mandou um joinha Antes de morrer Chat Ele mandou o joinha No último momento De vida dele Rapaz É, os privados agora Tão dominando O mundo todo Tá pegando o corpo De geral Já veio com duas arminhas Pra desarmar Os vírus A carinha de mal deles Uh Descarga Boa Voltaram Nossa Um tanque de guerra Pra poder tirar os vírus Das privadas Galera Pera aí Pera aí Muita informação Pela primeira vez Apareceu Um privada Que tem corpo Mas ele tá usando O corpo Do caixa de som Ele simplesmente Arrancou a caixa de som Colocou a privada No lugar Uh Tome 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 É Caramba O tamanho Daquele gigante Cara É muito grande E ele tá dominado Pelas privadas Também Tome 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 Chute Tome Chute Tome Cabeçada Nossa Mordeu Toma Descarga Toma Descarga De novo É o gigante É difícil Da descarga A televisão Chegou Mais um Caramba Então A televisão Então A televisão A televisão Então Tem o poder De Hipnotizar Os privadas Mas não afeta O câmera Vocês viram né Era o câmera aqui Cadê? Qual que era o outro Que tava ali dançando? Era o câmera né? Era o câmera Mas não afeta o câmera Afeta só quem ele quer Então Ah mano Um sorrisinho As privadas gigantes É tenso Olha os drones Privadas Vai Hipnotiza As tvs gigantes Quatro telas Cinco Ah Entendi A câmera Colocou uma lente Ali Pra não Pra não Ser afetado Pela tv Da hora Da hora Já colocou A lente Pra ficar suave Que isso Que isso Que isso Tamanho Que Nossa A galera Ele fez as privadas Se dá Descarga As próprias Privadas Puxaram As próprias Descargas Mano Isso foi muito louco Vou ver de novo Olha Eles começaram A enlouquecer E puxou A própria Descarga Uau Que doideira A privada Policial Rapaz Esse televisão Gigantesca 50 polegadas É louco Hein Ele mandou Uma carinha Fofinha No final Vamos lá A última parte Que temos Até agora Ele mandou 2.3 2.3 Mano Muito louco Muito louco Vamos pra última Parte que tem Até agora E aí a gente Vai ter que esperar Ele lançar Mais episódios Vamos lá Não sei com que frequência Que ele posta Nesses episódios Oia Ah hipnotizou Fez eles Mesmo Tirar Os Vírus De privada Aí Veio a outra TV Hipnotizou Eles de novo Pra fazer As privadas Se destruírem Eita Não tem boca Caramba Bicho Sem boca É meio assustador Hein Olha TV Cicutela Ah Ai Os privada Tão esperto Eles tão de óculos Escuro agora Pra não ser Hipnotizado Cara Não tá funcionando mais Ferrou Olha Eles só somem Na escuridão Eita E agora O que que eles vão fazer Velho Uh Caramba A privada Com os braços Do Dr. Octopus Mas já foi De base também Ai TV Elisão gigante Explodiu Uh Uh Privada Helicóptero Privada Com lança Míssel Nossa Nossa Ó Agora é a TV Com a caixa de som Ih É Vocês não tem Fone de ouvido Pra tampar não Ai não aguentou Nossa Caixa de som gigantesco Que tá dominado Pelas privadas Carinha de mal Mano É Tem mais episódios Aqui Mas a gente vai Esperando ele lançar Sempre as Temporadazinhas Que é o compilado De 5 6 episódios De uma vez Daqui um tempo Quando ele lançar Mais episódios A gente volta A ver No que que vai dar Essa história Do Do Esqueba De toilet Mano Muito louco Muito louco Na moral Tá ficando Um negócio Muito doido Os bichos Usando os poderes O outro Vem Bota um óculos Escuro Pra counterar Rapaz Muito irado Começou Ter mais Uma história Em vez de ser só O meme Da privada Cantando Começou Ter uma historinha Um indo atrás Do outro O espião Um dominando O outro Botando vírus Muito louco Muito louco